Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para o UFC DJ D'Lashaw contra Renan Barão 2. Renan Barão que era o campeão da categoria galo, até DJ D'Lashaw me encarar e ficar com cinturão. Era após ter esse confronto, era após ter sido ano passado, mas na hora de reduzir o peso ali, Renan Barão passou mal e DJ D'Lashaw The King luta contra outro adversário. Agora é a hora. A hora de Renan Barão e DJ D'Lashaw 2. Essa luta promete, o brasileiro quer o cinturão de volta. Já o americano não quer nem pensar em perder o cinturão dessa vez. E agora vamos com a Cruz Puffer. Renan Barão, brasileiro, 28 anos, descendente de Natal, Rio Grande do Norte. Ele tem 36 lutas com 33 vitórias, 2 derrotas e uma não contestada. Renan Barão! Aí o brasileiro Renan Barão. E agora contra o dono do cinturão, DJ D'Lashaw, americano, 29 anos, de Sonora, Califórnia. Ele tem 13 lutas com 11 vitórias e 2 derrotas. Atual campeão, 23 vitórias consecutivas. O objetivo da luta é Herb Dean. Vale o título mundial da categoria Pesugalo. Galo! Vai começar o primeiro round aqui no seu canal, o canal Rodrigo e M18. Henan Barão, o Predator. Are you ready? Are you ready? Go! Vai começar a luta. Renan Barão já chama o DJ D'Lashaw para a briga. Já deu uma primeira. Bela bem contra o Renan Barão. Vai ser uma luta técnica. Será que vai ser uma luta temporada? São 5 rounds. Olha o DJ D'Lashaw, o DJ D'Lashaw. Nocaute de Renan Barão. Um brasileiro. Belo chute. Deu uma entrada. Lá vem o brasileiro. Boa sequência. Dá uma segurada. D'Lashaw não está conseguindo encaixar o seu jogo. Barão. Bela sequência. Uma, duas, três. Caiu o D'Lashaw. Caiu o DJ D'Lashaw. Nocaute de Renan Barão. Festa, festa do brasileiro. O novo campeão do Benzogaro da FC. Que incrível. Quando todos esperavam uma luta de 5 rounds. Ninguém esperava um nocaute tão rápido. Renan Barão decidiu logo nos estandes iniciais. Vitória do brasileiro Renan Barão. Apaga o americano. Caiu com a cara no octógono. Chega a estar apagado. Ele está procurando o caminho de casa e não acha. E agora. É agora. É agora. Nocaute. Agora. O novo campeão mundial Renan Barão. E é isso aí pessoal. Se você não for inscrito. Se inscreva aqui no canal Rodrigo M18. Um abraço a todos e falou.